A música não é presa apenas aos instrumentos, existem muitas possibilidades. Existem cobranças, sim, de pessoas que acham que você tem que chegar e ser logo como Rafael Rabelo ou chegar tão rapidamente. Paulinho da Viola e Rafael Rabelo, esses dois nomes sustentam até hoje muito do que existe de melhor na nossa música. O primeiro está aí com a gente cantando e tocando como ninguém, o segundo já se foi, mas deixou suas marcas. Para a gente não esquecer a elegância e a nobreza desses dois grandes nomes, vamos ver aqui no palco do instrumental Sesc Brasil, um fiel representante da novíssima geração da realeza da nossa música, João Rabelo. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Esse entorno todo, né? É, porque eu acho que hoje a gente vive uma época em que, acho que grandes artistas já deixaram bastante claro pra gente que não existem tantas amarras assim, né? Então você pode, o próprio Rafael tinha uma formação de música popular e erudita também. Ele misturou o violão sete cordas de choro, mas ele tocava o de seis cordas também. Ele tocava músicas eruditas, ele tocava música flamenca. E ele nunca se preocupou muito em se autodefinir, ele seguia essa linha dele. Então eu acho que mais do que nunca, o desafio passa a ser outro, né? Como, o que você vai encontrar no meio desse mar de tantas possibilidades. Como é que foi o seu primeiro contato com o instrumento? Ah, foi na infância, eu tenho foto minha com quatro anos de idade, trabalhando violão. Então não tem, assim, uma época. Sempre fez parte da minha vida, mas eu comecei a me dedicar diariamente mesmo, por volta dos onze anos. Porque quando eu tive o meu instrumento e passei a tentar aprender algumas músicas, depois eu conheci um disco do meu tio Rafael, chamado Releno, de Lermando Reis. Foi um disco que mudou muito pra mim a visão que eu tinha do violão, né? Porque eu ouvia um instrumento ali de solo, ele tocando peças tradicionais, músicas, por exemplo, de Lermando Reis, né? E sempre solando e com total liberdade, né? Ali ele, como ele sempre teve. Então ali eu, eu tinha doze anos, eu botei na cabeça que eu queria tocar violão solo, que eu queria desenvolver isso. Muito bom, por isso o violão de seis cordas. Por isso o de seis cordas, talvez, é. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. universo, que é a do violão de acompanhamento e muitos músicos, assim, dominam os dois, um se especializa num estilo ou outro, o Rafael, por exemplo, dominava todos eles, ele podia tanto acompanhar quanto o Solar, então pra mim foi um outro aprendizado, eu tive que sair um pouco do meu universo, entender um pouco o que era o violão naquele grupo de samba, né, e tentar me adaptar ali. Mas o que você gosta mais de tocar, o que é mais prazeroso pra você? Eu me identifico mais com violão solo, né, eu acho que essa experiência com meu pai é uma experiência que me deixa muito feliz, assim, até porque em alguns momentos ele abre um espaço no show dele pra poder mostrar um trabalho solo, mas eu acho que é uma experiência que vai chegar um momento que eu vou ter que abandonar pra seguir no meu caminho mesmo, né. Boas referências não faltam para João Rabelo, dentro e fora da família ele tem sempre a quem recorrer, o difícil deve ser não deixar cair o nível, pra isso não basta apenas tocar bem, é preciso também saber como escolher o repertório. O que é que é que é Б pensando, Jesus scattered e os outros também tem sempre a quem de Sejãoão Rabelo... Amém. 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 E a composição, João, tem aqui uma parceria sua com o Paulinho da Viola, que é uma homenagem a César Faria, que é o sarau para César. E tem também Leme, que é só a sua. É. Eu tenho três, tem mais uma chamada Rubro, que é mais para o fim. São três músicas diferentes entre si e são músicas que fazem jus àquilo que eu estava dizendo em relação à liberdade. Elas têm um estilo muito particular e eu acho que elas representam também um momento meu de início mesmo. Talvez, com o tempo, as minhas composições ganhem uma forma, uma identidade mais próxima do meu trabalho. Por isso que elas são tão diferentes entre si, mas são peças de violão. Elas têm isso em comum. O sarau para César me lembra, sarau para Radamés, não é? Sarau para Rafael. Sarau para Rafael, que é aquela história. Foi até um título ousado, porque se você imaginar que existe sarau para Radamés, que meu pai fez e meu pai também fez o sarau para Rafael, o sarau para César teria que entrar nesse grupo. Não sei se faz parte dessa trilogia, mas o parceiro levantou a parceria. Muito bom. E Leme, como é que é? Já que você falou aqui que elas são tão diferentes. De sarau a gente já falou. E Leme, qual é a característica? Leme, ela começa com um tema, um tema de violão. E depois desse tema eu desenvolvi, dentro de algumas formas que eu acabei desenvolvendo para tocar violão, eu pus assim, desenvolvi esse tema. Assim como o rubro também tem um tema que é desenvolvido. Leme é um pouco mais, é um pouco menos solto, digamos, do que o rubro, porque ela tem a primeira parte, a segunda parte, depois volta a primeira parte. E rubro não, rubro já é uma peça, mas ela vai se desenvolvendo em torno de um tema só. Mas é só ouvindo mesmo, né? E aí Amém. 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 Quais são os seus outros mestres, João? A gente já falou aqui de Rafael Rabelo, Paulinho da Viola, César Faria. Eu sempre escuto o violão. Turíbio Santos, que foi seu professor. Turíbio Santos, Paco de Lucia, Paco Penha, Julián Brin, John Williams. Todas as formas de se tocar violão, eu tenho as minhas preferências em relação a uns e outros. Mas eu acho que também eu acabo buscando muito ouvir outros estilos. Então desde jazz, rock, música clássica. Então eu escuto de tudo. Então eu acabo... Acho que a música não é presa apenas ao instrumento. Existem muitas possibilidades. Então eu escuto desde Miles Davis até outros músicos de jazz, que eu particularmente gosto muito. Então acabam junto... É, guitarristas também. Django Reinhardt, por exemplo, adoro. E é um músico... E fez as suas gravações na década de 20. E você vê a liberdade com que ele toca aquelas músicas. E ele tinha um problema na mão. Então no fundo ele só podia tocar com dois dedos. Só que o que ele fazia com esses dois dedos... É difícil encontrar alguém que faça com quatro. Então eu fico sempre procurando algo que eu gosto, me identifique, independente da época, ou do estilo, ou do país. Faz a liberdade para tocar e para ouvir também. Para ouvir é importante. Eu acho que as pessoas hoje também se comportam dessa forma. A música é uma coisa que está tão aí. Então aí, quer dizer, você encontra a música... Não existe mais disco raro, por exemplo. Disco raro é o disco que ninguém conhece. Mas hoje você vai na internet, você... Aquele disco que era raro, você encontra ali, você escuta. Então eu acho que as pessoas hoje se relacionam com a música também, assim, independente de gênero, época, estilo. Elas acabam ouvindo de tudo um pouco, né? Além do desempenho de João Rabelo, a impressão é que muita gente boa passou pelo palco do Instrumental Sesc Brasil nesse programa. De Paulinho a Rafael, de César a Radamés e de Turíbio a Paco de Lucia. E só por isso, já vale a pena ficar um pouco mais com João Rabelo e seu violão. E aí, por isso, já vale a pena ficar um pouco mais com vocês. Se inscreva. 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 Se inscreva.